Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um programa, mas amanhã estaremos aqui novamente e eu aguardo a sua audiência. Quero agradecer primeiramente a Deus e a toda a nossa equipe da TV A Crítica que fizeram este programa de hoje. E ó, deixa eu pegar aqui o meu celular, também que a minha diretora me lembrou, fiquei até nervoso, aí ia cair no meu celular, pelo amor de Deus. Vamos lá, eu quero agradecer primeiramente a você aqui de Manaus, que prestigiou o programa Alô Amazonas. Quero agradecer a todo o interior do estado, ao povo de Maués, de Tefé, Manacapuru. Inclusive, tem uma mensagem que eu preciso dizer, que o Erisson Araújo me mandou lá de Manacapuru aqui, cadê? Tá aqui, ó. É do pequeno Azaf Portela, ele mora aqui em Manaus e eu tirei uma foto com ele faz um tempinho. Ele me procurou ali na rua e eu consegui ali tirar uma foto com ele. Eu quero mandar um abraço pra ele e pro pai dele, são duas pessoas simpáticas e a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela receptividade e obrigado pela oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Em geral, vou agradecer em geral. Muito obrigado a todos e até amanhã. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho